Sai! Sai! Me deixa em paz! Me deixa em paz, Satanás! Sai! Sai! Sai nada! Vem aqui agora! Vem te embora! Vem! Vem! Sai! 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 Eu vou dar um murro na sua, cara! Vem! Vem agora! Vem! Não! 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 Sai! Sai! Socorro! Socorro! Ela tá me focando! Filho! Meu filho! Toma o remédio, meu filho! Senão você não vai melhorar! Meu Deus! Meu filho está cada dia pior! Nem o remédio ele quer tomar! Meu Deus! Eu preciso falar com o médico! Meu Deus do céu! Não! Ele me falta! Alô, doutora Brígida? Doutora Brígida, eu preciso da sua ajuda com urgência! Meu filho não quer nem tomar o remédio! Ele tá alucinando! Fica dizendo que eu tô batendo nele! Que eu vou matar ele enforcado! Aqui tá um caso sério, doutora! Tem como a senhora vir aqui e dar um pulinho aqui em casa pra visitar ele? Pra ver o que a gente pode fazer? Oh, meu Deus! Eu tô muito agoniada com o meu filho! Nem o remédio ele quer tomar mais! Pois tá certo! Eu lhe aguardo, viu? Obrigada, doutora! Socorro! Eu tô muito agoniada com o meu filho! 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 Tchau, tchau.